Olá, torcida linda do Botafogo. Hoje meu vídeo é rapidinho só para contar uma história muito curiosa que aconteceu durante o jogo entre Botafogo e Bragantino. Tem um grupo dos meus membros que fazem parte aqui do canal e a gente fica lá no WhatsApp comentando, cornetando durante o jogo. E aí quando o Bragantino fez aquele primeiro gol, que acabou sendo anulado, um dos membros colocou a foto de uma esperança, um bichinho, aquele bichinho verdinho, que tinha pousado ali perto da televisão dele. Ele falou, opa, pousou aqui uma esperança. Assim que ele falou isso, o Botafogo foi lá e fez o gol. E aí a gente começou a falar para ele, não tira essa esperança daí, não tira a esperança daí. Ele, não, não, ela vai ficar aqui. E a esperança ficou até o final do jogo. E aí, Gustavo, conta aí como é que foi essa história. Temos imagens. Ela pousou justamente na parede na hora do gol do Bragantino, na hora que o juiz anulou e ela permaneceu ali até o final do jogo, até o dia seguinte, na verdade. Qual o Botafoguense que não vai acreditar? Que foi a esperança que fez a gente ganhar aquele jogo. É isso. Ela é a última que morre. Que a gente continue com essa esperança, principalmente no jogo de volta da Copa do Brasil contra o América Mineiro. E não foi o Vinícius Lopes, não foi o VAR. Quem garantiu nossa vitória, segunda-feira, foi a esperança. Saudações, homens negros.